Vamos lá galera, só vou fazer um vídeo aula aqui rápido de uma música Pão de Mel do Zezé de Camargo e Luciano atendendo o pedido do Douglas Carvalho lá de Uberlândia, pediu pra mim fazer na sanfona e na verdade esse arranjo é de violão né, aí eu joguei pra sanfona, tirei o arranjo aqui igual o violão fez e tá aqui então, ok? E lembrando, eu não vou cantar as notas, esse aqui já é um arranjo pra avançado já galera, pra quem já tá tocando sanfona há muito tempo, iniciante sem chance, não adianta nem tentar, não vai rolar, pode até tentar mas não vai rolar galera, é pra quem já tá tocando sanfona mesmo, ok? Então vamos lá então, segura o Douglas Carvalho, fazer bem devagarinho pra você entender, não vou cantar as notas, porém vou fazer bem devagarzinho pra você entender, bem devagarinho, acompanha meus dedos ó, tá em Mi maior viu? Vamos parar até aqui e vamos fazer de novo, até aqui depois nós fazemos a escalinha lá, separadinha pra ficar beleza, pra você entender, pra você tirar ó Agora vai vir a escala galera ó A escalinha final é isso aqui galera ó Agora vou juntar tudo galera, bem devagarinho ó Então é isso galera, entenderam isso aí? Forte abraço e Deus abençoe